Se era bandido ou inocente, só disse eu não sei Eu só sei que Dois tiros no peito, ficou estendido O navio expressa numa tentativa estúpida de conta Eu avanço da minha estopa O GD atravessado, vários Parabellum Inocente toma enquadro, vários Parabellum Marca de pneu no asfalto, dois tiros pro alto O terror da zona norte, esse é Carlos Urugu O GD atravessado, vários Parabellum Inocente toma enquadro, vários Parabellum Marca de pneu no asfalto, dois tiros pro alto Esse é o terror da zona norte, ele é Carlinhos Urugu Quanto bullet arrombado, tá achando que é de aço Black Supreme na mesma peita, no mesmo tom Paletas e cores eu vejo pelas casas do meu bairro Todas elas tem um tom pastel Toma a mão, joga e suma, então assuma Sua culpa, não quero voltar pra casa Sou filho da rua, eu não copio puma Se tu acha que eu copio, então me chupa Tu faz melhor que eu, bota a cara, filha da puta O GD atravessado, vários Parabellum Inocente toma enquadro, vários Parabellum Marca de pneu no asfalto, dois tiros pro alto Esse é o terror da zona norte, esse é o Carlos Urugu O GD atravessado, vários Parabellum Inocente toma enquadro, vários Parabellum Marca de pneu no asfalto, dois tiros pro alto Esse é o terror da zona norte, ele é Carlinhos Urugu Marca de pneu no asfalto, dois tiros pro alto Marca de pneu no asfalto, três tiros pro alto